Olá, seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, confira como foi a apresentação das candidatas à rainha da Minchenfest. E no estúdio, eu converso com a coordenadora da festa, Elizabeth Schmidt. Recebo ainda a coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado do Município, Valéria Keller. Também o gestor de tecnologia da informação, Paula Amarante. E mais dicas sobre tendências, beleza, turismo, cuidados com o seu pet e mundo gourmet. Fique com a gente, é um instante só. O Shopping Paladio tem tudo o que você e sua família precisam. Ampla praça de alimentação, 150 lojas, estacionamento e várias salas de cinema. Tudo isso em um ambiente arejado e descontraído para você e sua família se divertir. Venha para o Shopping Paladio. Tonto de bom para você, reunido em um só lugar. Conforto e qualidade reunidos num espaço privilegiado e singular. Assim, é o Premium Vila Velho Hotel em Ponta Grossa. Sua melhor opção de hospedagem em apartamentos ou suítes bem equipadas e aconchegantes. Infraestrutura e salões feitos sob medida, para o tamanho do seu evento. E o Coffee Shop Campos Gerais para um café da manhã especial. Ou o café colonial nas tardes de quinta-feira. Venha conhecer o Premium Vila Velho Hotel em Ponta Grossa. Entre e fique à vontade. Viajar é um prazer único. E fica ainda melhor na companhia de quem entende do assunto. J. Degrafe Turismo. Uma agência dinâmica, atualizada. Com uma equipe trabalhando para oferecer a você pacotes de viagens de diversas operadoras. Cruzeiros, programas de intercâmbio, passagens aéreas, reserva de hotéis, operações de câmbio e muito mais. Com atendimento personalizado, qualidade e confiança. J. Degrafe Turismo. Sua melhor viagem. Quer uma renda mensal extra de mais de R$ 1.200? Quer! Yes Cosmetics. Mais de 100 mil revendedores em todo o Brasil já comprovaram como é fácil. E ainda, conheça as facilidades do cartão Yes. Seja um revendedor. Ligue 3222-1928. Aproveite estas ofertas da Sansu. Aqui não tem aumento de IPI. Conheça o novo Nissan March a partir de R$ 27.790. Nissan Livina, a partir de R$ 42.990 com taxa zero. Nissan Sansu, Ponta Grossa e Guarapuava. Confira a dica de hoje do Auto Estilo Gourmet. Pesquisas mostram que a ingestão de cereais integrais como parte de uma dieta saudável e balanceada pode ajudar a manter a saúde do coração e do corpo. Os especialistas em nutrição sugerem que devemos consumir pelo menos três porções de alimentos contendo cereais integrais por dia. E que a metade da nossa ingestão diária de cereais precisa ser de cereais integrais. Uma maneira de aumentar seu consumo é escolher alimentos que contenham milho, trigo, arroz, aveia ou centeio integral. Ou ainda farinha de aveia, trigo-mouro ou cevadinha. Com a grande variedade de cereais disponíveis hoje no mercado, é fácil consumir várias porções de alimentos contendo os cereais integrais por dia. O modo mais prático de ingerir os cereais integrais que você precisa é através de um cereal matinal integral. Você pode ainda trocar pão branco por pão integral. Utilizar arroz ou massa de macarrão do mesmo modo. Os cereais integrais podem resultar em novas e gostosas receitas. Se você acrescentar trigo-mouro às sopas, vai obter um sabor de nozes. A cevadinha vai muito bem em cozidos e refogados. E a aveia é um excelente ingrediente para receitas de biscoito e coberturas. O ritmo da Minchenfest, a festa nacional do Chope Escuro, já começou a se espalhar pela cidade. A largada oficial já foi dada com a apresentação das candidatas à rainha da 22ª edição da festa. No ritmo das marchinhas alemãs, as candidatas já deram a primeira amostra da simpatia, beleza e animação que vão acompanhá-las até o resultado do concurso. Nesta edição, são 28 concorrentes à coroa de rainha da Minchen. Joyce Burgart, Taina Cris Zoborowski, Aline Schemberg, Danubia Cosatz, Meire Ellen Bayer, Karine Zampieri, Caroline Gorski, Flávia Rombach, Daniele Batista, Liliane Climionte, Graciela Silva, Bruna Delezuque, Maria Isabel Raspini, Larissa Martins, Isabela Franco, Jéssica Alves, Nicole da Silva, Jamile Joslin, Camila Silva, Rafaela Gebel, Andressa Marques, Gabriela Schaefer, Kathleen Fernandes, Andressa Zazio, Paloma Freita, Paola Moraes, Dayane Daluz e Francine Manente. Durante boa parte da festa, elas vão acompanhar o Quarteto de Majestades de 2010, liderados pela rainha Dayane Ferreira. A Mishin, ser rainha da Mishin, me trouxe muitas oportunidades, fora de serviço, tudo. Eu aprendi a falar muito melhor depois que eu ganhei o título. Eu fiz amizades com as meninas, a nossa amizade com as majestades, com a primeira princesa, a segunda, a minha simpatia. Então é um vínculo que você vai levar para o resto da vida. Então ser rainha da Mishin, participar do concurso já era gratificante. Vai ter conquistado, porque era um sonho meu. Então, para mim, foi muito gratificante mesmo. A eleição da rainha está entre os principais atrativos da festa, que chega a sua 22ª edição. E mais uma vez, 22ª edição da Mishin Fest, e um dos principais organizadores e foliões mais animados é o prefeito Pedro Vosgrau Filho, que foi quem criou a festa na sua primeira gestão em 1990. Prefeito, que balanço que dá para fazer 22 anos depois? A gente não poderia acreditar lá na primeira, quando a gente tomou essa decisão, junto com os demais secretários, junto com todos aqueles que vieram sempre colaborando. Nós estaríamos, de prefeito nunca poderíamos imaginar, mas de ver a 22ª Mishin Fest, uma festa que a cada ano fica mais importante para a cidade, porque é o momento da população da cidade ter uma diversão, de atrair turistas e de, principalmente, divulgar a nossa cidade. Por isso, eu fico muito feliz de vermos que nós estamos na 22ª, com todo mundo animado, uma festa importante, uma festa que faz com que Ponta Grossa seja notícia, e notícia boa em todos os cantos do nosso estado. Então, nós ficamos muito contentes. Prefeito, e o que o senhor destaca como ponto marcante aí? Claro, o senhor não esteve à frente das 22, mas dessa história toda, qual é o ponto comum, em comum, que o senhor identifica em todas essas edições? Na minha opinião, se não fosse uma festa, e que o Ponta Grossense fosse para a festa, para se divertir, para participar da festa com alegria, não existiria mais a bicha em festa, ela já teria acabado. Mas como nós vamos para a festa com espírito de alegria, para se divertir, para participar, é por isso que ela está na 22ª e, se Deus quiser, vai continuar por muito tempo. Um dos reflexos que pode ser sentido de modo mais imediato, mais direto, na economia do município, está, sem dúvida, na rede hoteleira. E é sobre isso que a gente vai conversar com o gerente do Vila Velha Premium, que é o Tarles. Tarles, lotação aí para os dias da Minshem? Graças a Deus, não só no período da Minshem, mas acho que a economia está aquecida, apesar que vem aí de uma desaceleração, mas acho que o Ponta Grossa está bem, a gente já vem aí num mês, pelo menos há um mês e meio, vem muito bem para isso. Foi uma ocupação muito alta. E agora, para final de ano, a expectativa é de um crescimento ainda maior? É, eu acredito que até por volta do dia 10 de dezembro, a gente vai continuar com a ocupação alta, e depois vai dar aquela acalmada para as festas de final de ano. E esperamos que janeiro de 2012 seja tão bom quanto foi janeiro de 2011. E como é que vocês estão se preparando para receber esse fluxo aí de casa cheia? Bom, na verdade, a gente conseguiu, depois de muitos anos, o Vila Velha conseguiu trazer de volta todos os artistas, né? Então, a gente está fazendo hospedagem desse pessoal e já está tendo muita procura de fãs que querem ficar junto com os artistas no hotel. Então, a gente está bem preparado para isso e visitem Ponta Grossa, visitem a Michel Fest e fiquem no Prêmio Vila Velha, é claro. E a gente tem ainda muito mais informação sobre a Michel Fest aqui no Alto Estilo. É no próximo bloco com a coordenadora da festa, Elizabeth Schmidt. Não perca, é um instante só. Não perca, é um instante só. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aprenda inglês ou espanhol de um jeito diferente. Venha logo para a Words e conquiste seu sucesso pessoal e profissional com o curso de idioma certo. A Words é reconhecida como uma instituição de ensino moderna, séria e competente, com professores altamente qualificados, turmas reduzidas, material didático da editora Oxford, sala multimídia, videoteca e transporte grátis para alunos até 17 anos. O cuidado e o carinho que o seu animal de estimação merecem, você só encontra na Pet Show. Tem serviço de banho e tosa para o seu pet ficar super, acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas de profissionais que adoram pets. E se você quer ter um animal de estimação, não perca mais tempo. Corra na Pet Show e escolha o seu melhor amigo. Pet Show, no piso G1 do Shopping Paladio. Pet Show, no piso G1 do Shopping Paladio. Nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, será dada a largada para a Minshem Fest na edição número 22. Você viu no bloco anterior aí as candidatas à majestade da festa? E agora, para ter mais informações, a gente recebe a coordenadora da Minshem, secretária Elizabeth Schmidt. Secretária, prazer em recebê-la. Ah, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Mais um ano. Um ano se passou, né? E a nova Minshem já está começando. Bom, no seu caso, as entrevistas são sempre sobre festa, né, secretária? A gente sempre está falando de festa. Graças a Deus. Tudo gostoso de conversar, né? E a Minshem começa sexta-feira, desfile na Vicente Machado, um pouquinho mais tarde esse ano. Isso, esse ano vai começar a concentração às 19 horas. Então, acredito que os foliões todos já podem se dirigir direto para o centro de eventos, né? Porque eu tenho dito que o início está sensacional, o meio melhor ainda e o final fantástico. Então, e daí, secretária, como é que está a expectativa aí com o restante que o pessoal vai encontrar na festa? Praça de alimentação, grade de shows, tudo prontinho? Isso, nós teremos comidas típicas, a Casa do Fritz vai funcionar, como exemplo do ano passado, né? A Praça de Alimentação vai diversificar comidas de todas as raças e etnias, desde a japonesa, a torta holandesa e etc, né? Tem de tudo um pouco, chinesa também, além dos sanduíches todos, que tem muitos que adoram, né? Então, vai estar bastante diversificado, são 23 barraquinhas na Praça de Alimentação esse ano. Barraquinhas novas, com tudo novo e bonito lá. E o concurso da rainha também vai ter um diferencial esse ano, porque nós vamos fazer na terça e na quinta, já que são 28 candidatas, é muita gente, e vamos fazer lá fora, no palco externo. O palco externo vai ter uma passarela, que vai até o meio do público, e os artistas, inclusive, também vão estar mais próximos do público, e o concurso vai acontecer lá. E o que mais que tem de novidade? Nós vamos ter retretas e vamos ter desfiles dentro do centro de eventos, no decorrer da festa, né? Os grandes shows são uma grade, assim, é uma grade espetacular, que eu considero, porque na sexta nós temos Hugo e Gabriel com a gravação de DVD, que Ponta Grossa vai ficar imortalizada, né? Olha que ótimo! No sábado, o Jota Quest, comemorando 20 anos de edição, de existência. No domingo, o Grupo Revelação, também com outro estilo, então, você veja, no ministro da festa tem três estilos diferentes. Aí, na segunda-feira, tem o Baile dos Deficientes, na terça, dos Idosos, à noite, Maria Rita. Na quarta, nós temos Michel Teló, na quinta, Paula Fernandes, que, inclusive, estou desmentindo aqui uma boataria, que a Paula Fernandes não viria, ela vem sim. E, na sexta, o Luan Santana, no sábado, o Chitãozinho e Chororó, com 40 anos de espetáculos aí, né? E, no domingo, um convite especial para todo o teu público, que venham para a festa, a criançadinha que não pode estar à noite na Minshin, vai ter a oportunidade. A festa vai abrir às 10 horas da manhã e vai terminar lá pelas 9, 10 horas da noite. Praça de Alimentação vai funcionar desde as 10 horas, a Casa do Fritz, o restaurante, o parque de diversões vai ter 50% de desconto. E, dentro do pavilhão, vai ter o baile normal e, às 5 horas da tarde, a Fazenda do Cocoricó. E aí, lá fora, vai ter um grande espetáculo, às 20 horas, no palco externo, que é o Grupo TOL, com o espetáculo Teatro de Bonecos. Então, vamos... Para todos os gostos, todos os públicos, todas as idades, todos os bolsos, porque também tem a possibilidade de estar lá sem pagar nada. Ah, no domingo... No último domingo, dia 4, não tem cobrança de ingresso. E no primeiro domingo, quem estiver lá entre 14 e 16 horas, também não paga. Pode entrar e, se quiser, pode ficar para o show. Ah, que ótimo. E, secretária, como é que está o preço dos ingressos este ano? São R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Essa meia para estudantes... Para estudantes, para idosos, para professores da rede municipal, né? E para deficientes e acompanhantes. Não tem diferença de preço de ingresso antecipado ou lá na hora, a mesma coisa? Não tem, mas eu acredito que seja bem interessante que as pessoas comprem o seu ingresso para evitar as enormes filas que ficam e que acontecem todo ano. E que, na verdade, eu enxergo assim que o sucesso de qualquer evento é demonstrado também pela fila, porque a pessoa diz assim, tem fila? Ah, se tem fila, está ótima a festa. Está bombando. Ah, não está boa, pois nem tem fila, né? Então, é sinal de sucesso e de festa boa. E aonde que o pessoal pode encontrar os ingressos, secretária? Nós temos a venda aí nos supermercados Toseto, nas óticas de Nis, na... Ai, onde é mais, Jesus? Tem vários locais. Já esqueci, não me lembro mais. Esses dois pontos aí já servem de referência para o pessoal? E o preço do estacionamento e do shopping, que também todo mundo quer saber? O estacionamento está a um preço único de R$ 10,00 para automóveis, vans, ônibus, né? E R$ 5,00 motos. Não tem preço maior do que esse. E o preço do shopping é R$ 5,00, tanto claro quanto escuro. Tem o black, que provavelmente vai ser mais caro, não sei se é R$ 6,00, provavelmente, porque é um outro produto, né? E o refrigerante e água a R$ 3,00. Tá certo, secretária, uma boa festa, uma boa mensagem para todos nós aí. E o pessoal que aproveita esse programa e entre no clima. É isso aí, quero convidar todos, não escolham o show, vão em todos, porque todos são especialíssimos, preparados para você. Tá certo, obrigada, secretária. Eu que agradeço. Confira agora a dica de hoje de pets em alto estilo. Nário, qual é a raça de alto estilo que a gente tem para mostrar hoje para o pessoal? Trata-se do não menos enrugado que o charpé. Quais são as características do charpé? O charpé, como toda raça oriental que se preze, né? Ele é um cachorro que não late, muito higiênico, né? É bom para pequenos lugares, não é um cachorro ideal para apartamento, mas ele é um cão que convive em ambientes pequenos, mesmo porque dá para se imaginar um cão vivendo na China, né? Um país de um bilhão de habitantes, então, onde os cães, eles não são muito bem vistos, assim, no que diz respeito a uma população muito grande. O espaço lá é muito pequeno. Então, cão que late, cão que dá muito trabalho, não é bem apreciado na China, pelo menos no que diz respeito à companhia. Então, o cão, para ser um excelente cão de companhia na China, ele tem que obedecer alguns requisitos, que é ser um cão quieto e educado e higiênico. E o charpé está dentro dessa característica, sem contar que é um cão maravilhoso, né? E ele se adapta bem com crianças, é perfil mais para uma família, para uma pessoa sozinha. Quem se adapta melhor a ser dono de um charpé? Bem, o charpé, ele é um cão de um só dono. Ele não aceita, tanto que a questão de adestramento do charpé é um pouco complicado, porque se ele se afeiçoar ao adestrador, ele não vai estar se afeiçoando ao proprietário. Uma vez que ele fechou o círculo de amizades dele e a confiança com relação a quem é o líder, né? Então, o adestramento tem que começar muito cedo, mas aí ele vai estabelecer um vínculo muito forte com o adestrador e não vai obedecer ao proprietário. E se ele já tiver feito esse vínculo com o proprietário, ele não vai obedecer ao adestrador. Então, é um pouco complicado este relacionamento, né? É um cão de um só dono, então o proprietário tem que estar habilitado e treinado para se comunicar com seus cães, com seus charpés. E ele não é um cão indicado para criança, é um cão que ele responde mordendo mesmo. Dicas de passagem, os cães orientais, pequinês, charpéi, chau-chau, shibaíno, akita, não são cães indicados para crianças, né? Eu faço um parênteses aqui, quando eu falo a respeito dos cães orientais, para excluir dessa lista os Lhazas e os Shih Tzus, que são cães tibetanos. Eles ficaram isolados e longe desta criação mais firme, que são os cães mais chineses, por assim dizer. Então, essas raças que eu mencionei são cães que têm que ter bastante prudência quando você convive eles com criança. Mas está aí o charpéi, que pode ser um excelente, inclusive, cão de guarda. É um cão, assim, muito bonito para quem gosta de ter um cão, assim, fofinho, enrugado e educado, higiênico e quieto. No próximo bloco, nossa convidada no estúdio do Autoestilo é a enfermeira Valéria Keller. É um instante só. O Shopping Paladio tem tudo o que você e sua família precisam. Ampla praça de alimentação, 150 lojas, estacionamento e várias salas de cinema. Tudo isso em um ambiente arejado e descontraído para você e sua família se divertir. Venha para o Shopping Paladio. Todo de bom para você, reunido em um só lugar. Conforto e qualidade reunidos num espaço privilegiado e singular. Assim, é o Premium Vila Velho Hotel em Ponta Grossa. Sua melhor opção de hospedagem em apartamentos ou suítes bem equipadas e aconchegantes. Infraestrutura e salões feitos sob medida, para o tamanho do seu evento. E o Coffee Shop Campos Gerais para um café da manhã especial. Ou o café colonial nas tardes de quinta-feira. Venha conhecer o Premium Vila Velho Hotel em Ponta Grossa. Entre e fique à vontade. Viajar é um prazer único. E fica ainda melhor na companhia de quem entende do assunto. J. Degrafe Turismo. Uma agência dinâmica, atualizada. Com uma equipe trabalhando para oferecer a você pacotes de viagens de diversas operadoras. Cruzeiros, programas de intercâmbio, passagens aéreas, reserva de hotéis, operações de câmbio e muito mais. Com atendimento personalizado, qualidade e confiança. J. Degrafe Turismo. Sua melhor viagem. Quer uma renda mensal extra de mais de R$ 1.200? Quer! Yes Cosmetics. Mais de 100 mil revendedores em todo o Brasil já comprovaram como é fácil. E ainda, conheça as facilidades do cartão Yes. Seja um revendedor. Ligue 3222-1928. Aproveite estas ofertas da Sansu. Aqui não tem aumento de IPI. Conheça o novo Nissan March a partir de R$ 27.790. Nissan Livina a partir de R$ 42.990 com taxa zero. Nissan Sansu, Ponta Grossa e Guarapuava. De olho nas tendências trajes. Ao que tudo indica, agora finalmente o calor vai marcar presença na região, mudando o cenário responsável pelo novembro mais frio dos últimos 10 anos, segundo os meteorologistas. Hora então de apostar em roupas mais leves, claras, com tecidos que são a cara da estação, como a seda desta blusa, e o sempre elegante e confortável linho. Peças como essa calça. Roupas que fazem parte da coleção da N. Loja das empresárias Nildet Acras e Nayara Nastas, que fica no piso superior do Shopping Paladium. E que, aliás, está em um ritmo de promoção, que é um verdadeiro presente de Natal. A cada R$ 100,00 em compras na N, você ganha um cupom e concorre ao sorteio de um Vale Compras no valor de R$ 3.000,00. Não dá para perder a oportunidade. E para andar no ritmo da moda, para os pés, uma dica são as sandálias com o solado revestido em corda, da coleção Primavera Verão 2012, da Arezzo. O toque artesanal valoriza o design de quem não abre mão do salto alto, mas nem do conforto. Em Ponta Grossa, a Arezzo, sob o comando da empresária Flávia Barrichello, está instalada no piso superior do Shopping Paladium. Está na hora da dica de hoje de turismo em alto estilo. Márcia, o pessoal que está aí querendo fazer um cruzeiro e está sem companhia, qual a solução? Pode formar grupos familiares, grupos juntos, ou pode se unir a gente. A gente vai fazer um grupo dia 3 de fevereiro, o navio Vision da Companhia Royal Caribbean. Vai fazer sete noites, saindo de Santos. Vai conhecer o Rio de Janeiro, Salvador, Búzios e Ilha Bela. E os preços são super acessíveis, a partir de R$ 2.200,00 por pessoa, incluindo já as taxas e as gorjetas. Todas as refeições, inclui a bordo. E o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. E esse caso acaba ficando mais divertido e mais segura a viagem, Márcia? Isso, um grupinho daqui, bem bacana. O pessoal já vai daqui desde Ponta Grossa para Santos. Às vezes a pessoa quer ir, mas não tem companhia. Vai lá que a gente arranja uma companhia bacana. Uh, baby! Na semana passada, aconteceu o Dia Nacional de Combate à Tuberculose. Uma data importante para lembrar que é uma doença que está aqui e que representa risco para a saúde de todo mundo. Para saber como é que está o panorama aqui em Ponta Grossa, eu recebo hoje a enfermeira Valéria Keller, que é a coordenadora do Serviço de Atenção Especializada à Saúde aqui na cidade. Valéria, prazer te receber de novo. Prazer é meu, Anny. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade, né, e a parceria que a gente tem de estar levando essas informações para a população. Nós já conversamos em outras oportunidades aqui mesmo no programa. Ponta Grossa é exemplo no que diz respeito a resultados quanto à tuberculose, né? Isso. A gente tem um resultado bem bom, até acima do que o Ministério da Saúde preconiza, graças à parceria e responsabilidade de toda uma equipe, né? Não só do nosso setor, mas das parcerias que a gente realiza com a Pastoral da Criança, com as ACS, com as próprias unidades de saúde, PSF que estão atendendo, né? Dentro da sua área, essa população para estar reforçando a adesão no tratamento. Quando algum paciente deixa de comparecer no nosso setor, a gente entra em contato com eles, eles também fazem essa busca para a gente e traz o paciente de volta, porque o importante é, assim, concluir o tratamento e ter a cura comprovada, porque a tuberculose hoje é uma doença que traz um risco muito grande para a saúde pública. Não só hoje, né? Ela já vem de outros tempos, mas, assim, ela está voltando e está voltando com muita força. Esse mesmo que você falou é uma doença muito antiga. E no Brasil, eu fico muitos anos sem se registrar um caso em função de vacinação, a doença voltou. As pessoas não subestimam um pouco o perigo? Com certeza, Ana, mas eu acho que não é uma questão de subestimar. É que, assim, a vacina estava sendo eficácia e o tratamento estava sendo regularizado. Talvez não tivesse sido divulgado algum dos casos que tivessem sido ou que estavam realizando o tratamento, né? Mas, então, o que acontece? Hoje, pelo tratamento ser, assim, de seis meses, que é um tempo prolongado, a medicação tem alguns efeitos colaterais, a população, às vezes, deixa de fazer esse tratamento completo. Então, o que está acontecendo? As cepas do micobactério, né? Da tuberculose, está ficando resistente. Então, é isso que o Ministério da Saúde está preocupado, a OMS também está preocupada, até a gente receber uma informação do Fundo Global, que a Fiocruz está fazendo uma pesquisa através dos seus cientistas, já descobriram uma nova partícula, né? Para que seja associada a essa vacina. Então, eles vão estar reformulando a vacina para que a vacina tenha maior efetividade, para que a gente consiga diminuir os casos que a gente tem. E, assim, a tuberculose está matando e as pessoas estão negligenciando mesmo o tratamento e, às vezes, o diagnóstico tardio, né? E quais são os principais sintomas? Quando é que a pessoa deve se preocupar, deve procurar, deve insistir? Então, a principal delas, Ana, é assim, a tuberculose, ela se confunde com as doenças respiratórias, de um modo geral. Porque, assim, a tosse persistente, então, o principal delas, a tosse há mais de 15 dias, procura uma unidade de saúde, ou vai no hospital, no seu médico, né? Sugere para ele, doutor, vamos fazer uma baciloscopia de escarro, será que não pode ser tuberculose? Porque, como ela se associa a várias outras patologias, se associa não, ela se assemelha, né? Porque a gripe, o resfriado, a bronquite, a pneumonia, também tem dor no peito, também tem febre, também tem... Então, tem algumas coisas que diferenciam e a clínica é soberana, os médicos hoje estão habilitados, né? Para estar olhando isso. Então, que a população não fique em casa tomando chazinho ou se automedicando, que vá procurar uma unidade de saúde para fazer o tratamento o mais rápido possível para quebrar a cadeia de transmissão. E ela é totalmente curável? Totalmente curável. A partir de 10 dias do início da medicação, você já não transmite mais. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. Porque se você descobriu rapidinho, você diminui a transmissão. E não existe como falar em grupos de risco para tuberculose? Não. O que a gente pede, assim, é que, principalmente no inverno, né? Que melhore a condição onde tem um grande acúmulo de pessoas, né? Então, as janelas abertas, deixar o ar entrar, colocar as cobertas no sol, evitar aglomerações, porque dentro do ônibus, no supermercado, no cabeleireiro, no shopping, em qualquer lugar, você está respirando o mesmo ar que as outras pessoas estão. E à medida que a gente vai falando, vai soltando partículas de saliva e que se você estiver contaminado, você vai estar transmitindo se você não estiver fazendo o tratamento, né? Porque a partir do momento que você inicia o tratamento, você já para de transmitir. Então, a gente sofre também, vê que os pacientes sofrem, Ana, com o preconceito. Ah, existe também? Sim, muito grande. Porque se você disser que você está com tuberculose, as pessoas já se assustam, já se afastam. Eu não sei se é por medo ou por... Talvez desconhecimento? Sim. Por ignorância, às vezes, de alguns fatos, né? De saber que a partir do início do tratamento, você já não transmite mais. Então, quer dizer, aquela pessoa que tem o diagnóstico fechado, ela não te incomoda, o problema é aquela que está do teu lado, que ainda não tem o diagnóstico fechado, que está apresentando uma tosse, ou essa sudorese noturna, a dor no peito, que está ali buscando o diagnóstico e ainda não fechou o diagnóstico. Porque aquela que tem o diagnóstico fechado, se fizer o tratamento direitinho, 100% curável. Hoje nós temos quantos pacientes com tuberculose em Ponta Grossa conhecidos, né? Então, assim, que está em tratamento no SAI, de janeiro para cá, a gente tem 61 pacientes cadastrados no SINAM, que é o Sistema Nacional de Informação. Então, desses pacientes, aqueles que entraram de janeiro até abril, já receberam alta, já fecharam o tratamento, todos com cura comprovada. Agora, o Ministério da Saúde preconiza que esse número deveria ser maior, Ana. Porque, assim, para cada 100 mil habitantes, eles imaginam, né, por uma estimativa, que você teria que ter 85 casos. E nós estamos fechando com uma média de 70, 80 casos, né? Então, a gente está abaixo desse nível. E isso não é uma coisa, ai, que bom, vamos comemorar, né? Não é um sinal de que nós estamos livres da doença. Não, é um sinal de que a busca do nosso sintomático respiratório está deficiente. Porque isso quer dizer o quê? Que tem alguém ou várias pessoas, né, que podem estar contaminadas e que não foram diagnosticadas ainda. E se não estão em tratamento, elas estão transmitindo. Então, assim, é muito importante que a gente busque esse sintomático, que faça o diagnóstico precoce, inicie o tratamento e que esse tratamento vá até o final. E, para isso, vocês fizeram aí, na semana passada, uma série de ações de conscientização em vários lugares. Isso, graças a Deus, a gente tem uma equipe bem boa, né? E até uma coisa que ficou, assim, diferente das outras para nós, além da pastoral, das ACS, das unidades de saúde, foi a equipe do Guaragi, né, da Unidade de Saúde PSF, que fez um teatro para a população. Nós tivemos, na 31 de março, com a enfermeira Rosicléia, eles fizeram uma caminhada com os idosos. A Luísa e o Groscho, acho que eles fizeram para o grupo de adolescentes. Então, foram, assim, abrangeu várias faixas etárias da população. E tivemos um supermercado, que aderiu à campanha, seus funcionários com a camisetinha da tuberculose, entregando folder na hora de entregar a sacolinha para o cliente, né? Então, assim, a população está fazendo a sua parte, a gente está levando a informação e pedindo para que os nossos clientes, né, que, se tiver algum desses sintomas, procure a Unidade de Saúde. Não espere. Cuide que vai fazer o bem para todo mundo. Sim, para ele, para a sua família e para todas as pessoas que estão perto, né? Tá certo, Valéria. Muito obrigada pela tua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente está aqui sempre à disposição para divulgar. Eu que agradeço, Ana, e quero aproveitar a oportunidade também para agradecer toda a nossa equipe lá do SAI, né? Porque se não fosse a Patrícia, a nossa técnica de enfermagem, a nossa assistente social, farmacêutica, enfim, todos os funcionários que tem lá, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, tem que ter uma equipe mesmo integralizada, interligada para estar funcionando. As unidades de saúde, a mídia também, que leva a informação para a gente, assim, sempre. Quero agradecer sempre o apoio de vocês, que é muito importante para nós, porque assim a gente consegue atingir o maior número de pessoas, né? Tá certo, obrigada. Eu que agradeço, Ana. No próximo bloco, um bate-papo sobre tecnologia da informação com Paula Amarante. É um instante só. 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 Aprenda inglês ou espanhol de um jeito diferente. Venha logo para a Words e conquiste seu sucesso pessoal e profissional com o curso de idioma certo. A Words é reconhecida como uma instituição de ensino moderna, séria e competente, com professores altamente qualificados, turmas reduzidas, material didático da editora Oxford, sala multimídia, videoteca e transporte grátis para alunos até 17 anos. 3224-6552. Be Fluent. Be Words. O cuidado e o carinho que o seu animal de estimação merecem, você só encontra na Pet Show. Tem serviço de banho e tosa para o seu pet ficar super. Acessórios exclusivos, brinquedos, rações especiais e dicas de profissionais que adoram pets. E se você quer ter um animal de estimação, não perca mais tempo. Corra na Pet Show e escolha o seu melhor amigo. Pet Show, no piso G1 do Shopping Paladio. Acesse o nosso site www.piso G1 do Shopping Paladio.com Um dos ramos tidos como dos mais promissores em termos de carreira profissional é a tecnologia da informação, a TI. Mas o que é exatamente isso? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Paulo Amarante, que é o gestor de tecnologia da informação da CCR Rodonorte aqui em Ponta Grossa. Paulo, prazer em te receber. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, Ana. Paulo, está muito falado essa questão da TI. O que é exatamente essa área? Ela é bem abrangente, né? Com certeza. Hoje está até muito batido dizer que nós estamos na era da informação. E a tecnologia veio para facilitar todo esse acesso às informações. As empresas precisam disso. E isso inclui o que, Paulo? Porque muita gente pensa que isso se restringe ao antigo CPD das empresas, o tal do Centro de Processamento de Dados, que seria ali o servidor, o computador central. Mas é muito mais além, né? É muito mais além. Trazendo para o exemplo da CCR Rodonorte, hoje, além do CPD que nós também temos, todas as empresas, todas as grandes empresas têm um CPD, nós trabalhamos com todo tipo de tecnologia. Iluminação a LED, sistemas de arrecadação modernos, sistemas de monitoramento, de transmissão de dados, telecomunicações. E essa lista se estende, é muito grande a lista de tecnologias envolvendo o setor de TI, propriamente dito. E você falou aí dessa iluminação de LED. Por exemplo, esse é outro assunto que o pessoal tem falado muito, que é um sistema ecologicamente mais correto, economicamente mais interessante. Deixa eu até dizer, já que está dentro da área de tecnologia de informação, o que é exatamente esse trabalho aí? A tecnologia LED, ela vem para substituir as lâmpadas convencionais de vapor metálico. E hoje, no mundo, é o que há de mais moderno, em questão de iluminação, em questão de sustentabilidade, meio ambiente, lógico. E ela traz uma economia no consumo de energia, porque a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em gerenciamento de consumo. E também na questão de descarte de resíduos, que a lâmpada hoje, tem mecúrio nas lâmpadas. A questão do investimento, hoje uma iluminação LED, ela custa em cerca de 10 a 15 vezes mais do que um conjunto de reator e lâmpada de vapor metálico. E essa economia que a gente ganha ao longo dos anos, com o investimento, ela não se paga bem no financeiro mesmo. Mas é uma economia que, para o meio ambiente, é muito relevante. Então, essa é a grande importância de se investir em tecnologias, a gente chama de tecnologias verdes. Inclusive, o termo utilizado hoje também de TI, a gente já tem o termo TI verde, que é uma TI sustentável. Ah, tá. Então, ele já tem essa ramificação mais especializada ainda, com esse foco na sustentabilidade. Já tem essa tendência. Até voltando lá no CPD, os CPDs hoje, eles têm essa tendência verde, né? A gente pode fazer virtualização de servidores. Hoje, um servidor, ele trabalha com 75% da sua capacidade máxima. Mas a gente pode virtualizar vários servidores ali, deixar vários servidores virtuais em um único servidor físico, por exemplo. E nisso, a gente tem uma redução de consumo. Redução de consumo no CPD é menos calor, menor utilização de equipamento de ar-condicionado. E vai trazendo, lógico, uma lista de assuntos sustentáveis. Menor descarte e por aí vai. Quer dizer, então, se nós formos mesmo contar tudo que essa área de TI é responsável, nós vamos precisar ir de uns dois, três programas, porque a coisa vai longe. Vai longe. E a tendência é essa. Hoje, as grandes empresas, trazendo isso para a corporação, para o grupo, que é uma iniciativa pioneira do grupo CCR no ramo de rodovias, os colaboradores começam a levar isso para dentro das casas, os filhos aprendem, os prestadores de serviços, que são empresas menores, parceiros da CCR e Rodonorte, começam a levar isso. Outras empresas vão vendo e daí o poder público, está todo mundo andando de mãos dadas, pensando sempre no meio ambiente. Quer dizer, aí você acaba transformando isso em cultura. Viva uma cultura. Como nós já tivemos aí uma época a cultura da qualidade, que hoje está cristalizado, os sistemas da qualidade nas empresas estão bem sedimentados já, hoje você vive aí um novo paradigma para ser alcançado, que é essa área da TI. Com certeza. E certamente será alcançado. Leva tempo, já se fala nisso há alguns anos e hoje a gente vê muito forte a palavra TI verde, a expressão sustentabilidade, aliás, a palavra sustentabilidade é a expressão TI verde. E é um mercado promissor, quer dizer, quem está assistindo a gente agora e que tem filho adolescente que está pensando em o que vai fazer no futuro, é uma boa dica. Bota esse menino para a área tecnológica. Se tiver na dúvida, vai para a tecnologia que vai dar certo. Hoje, por exemplo, a gente pode citar um usuário na rodovia trafecando. O que tem tecnologia? A gente tem um centro de controle operacional por trás disso. E nesse centro de controle eu tenho toda a parte de transmissão de dados, que é a parte de monitoramento viário das câmeras, aqueles nossos painéis, quando a gente vai de Ponta Grossa a Curitiba, informando se o tráfego está lento, se o tráfego está ruim. Também utiliza a tecnologia LED. A parte de TI, propriamente dito, de tecnologia da informação, ali na fatia de toda essa tecnologia que a gente está falando, é um ramo promissor, não para de crescer, não vai parar de crescer. E na dúvida para os jovens hoje, se uma mãe estiver conversando com o filho, o que eu faço? Faça alguma disciplina, alguma faculdade no ramo de tecnologia que não tem... é batata, vai dar certo. É mercado garantido porque falta profissional na área. Falta profissional e hoje um engenheiro, um analista de sistemas, ele pode atuar na área de projetos, na área de execução, na área de gerenciamento de equipe. E tem vários ramos dentro da tecnologia que nós podemos trabalhar. Tá certo. Eu te agradeço demais pela entrevista. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá na CCR Rodonorte. Toda a iniciativa que cada um tenha para economizar os recursos do nosso mundo tem que ser louvada e de preferência imitada. Parabéns para vocês e muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Tá certo. E veja agora a dica de hoje de beleza em alto estilo. Tanessa, que dicas que você pode passar para o pessoal sobre perfumes? Bom, na verdade, todos os perfumes são feitos basicamente de água, álcool e essência. O que vai diferenciar, na verdade, a durabilidade na pele é a quantidade da essência que é utilizada em cada produto. Então, aquele mito de que existe o fixador não é verdade. É a essência que vai determinar a fixação. Assim, os mais utilizados são o Eau de Parfum, que vem do francês, que na verdade é a mesma coisa que perfume, que ele contém mais ou menos de 10% a 15% de essência. E tem o Eau de Toilette, que é a mesma coisa que a Delcolônia, que contém de 5% a 10% mais ou menos de essência. O Eau de Toilette, que são as nossas Delcolônias, é mais ideal, mais adequado para o nosso clima, que é mais quente. Muitas pessoas desmerecem as Delcolônias porque acham que elas são fracas, porque não é perfume, mas na verdade elas são mais adequadas para o nosso clima. E as principais marcas brasileiras trabalham com Delcolônias, que são mais popularmente conhecidas como perfumes. Todo mundo acha que é perfume, mas na verdade é Delcolônia. E qual a diferença básica? Você falou que é o tempo de fixação na pele de cada um desses tipos de perfume. Quanto dura, em média, um perfume na pele? O perfume em si, ele tem uma durabilidade maior por causa da quantidade de essência que vem na concentração. Mas as Delcolônias, que é o que a gente utiliza mais, ela dura em torno de 6 a 8 horas, que é o ideal para a gente passar pela manhã e até a tarde. Depois a gente toma um banho e vai reaplicar essa Delcolônia. E a IES tem qual a linha de águas de toalete ou de Delcolônias para oferecer para a consumidora e para o consumidor? Então, a gente trabalha com uma linha super especial que os clientes adoram, que são as fragrâncias inspiradas nas principais grifes, né? Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Dior, Paco Rabanne. E a gente tem linhas exclusivas, né? Que são fragrâncias desenvolvidas pela IES. E tem a linha da Sabrina Sato, que também veio para trazer mais novidades ainda para a IES. E a questão se o perfume é mais floral, mais verde ou mais amadeirado? Isso depende muito do gosto pessoal? Depende do gosto, né? Depende da personalidade da pessoa. Mas, inclusive, as fragrâncias florais e refrescantes, elas tendem a ter uma durabilidade menor, porque elas são mais voláteis, evaporam, né? Com mais facilidade. E as fragrâncias que fixam mais, que duram mais tempo, são as amadeiradas e as mais adocicadas. Ah! Uh, baby! Quero agradecer a sua audiência e mandar um abraço especial para Eunice Regina Ramos, Beto Pires, Liliana Gomes, Silvia Riquerme, Adriana e Cláudio Faria, Silma Cap, para Ana Lúcia Vieira, Kellen Cristina e toda a equipe do Chinamaster. Para os aniversariantes da semana, Ana Gracietti Toseto Góes, Luciano Keller, Elcy Becher, Rossana Luzi, Gisele Farias, Adriane Costa, Consuelo Salamacha, Sérgio Zan, Márcia Bevervanço, Cida Penteado, Silvana Prandel, Sônia Tramontim, Elba Losa de Moraes, a nora dela, Priscila Schiffer de Moraes e também o filho, o vereador Alessandro Losa de Moraes, a jornalista Cássia Consul Teixeira e o vereador Sebastião Mainardi Jr. Lembrando que o nosso e-mail é anaclaudia.programaautoestilo.com.br e o telefone 9132 3536 e que você pode assistir as matérias do programa no nosso site, anote aí o endereço www.programaautoestilo.com.br Acesse e deixe lá o seu recadinho. E o programa de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia, um grande abraço para você e eu te espero para o nosso próximo encontro em autoestilo. Até lá! Ah, ooh, baby! Ah, ooh, baby! Tile me, baby, you satellite Infrareds to see me move through the night Aim gonna fire, shoot me right I'm gonna like the way you fight Now you found the secret code I use To wash away my lonely blue smell So I can't deny or lie Cause you're the only one to make me fly So I'm gonna kill you Eey, baby! I love you I know we're gonna lie So I'm gonna think so